Trareis descanso, é uma das promessas para nós hoje, do evangelho que eu e você acabamos de ouvir e olha o que diz o salmista, descansa no Senhor e espera nele. E quando nós escutamos a palavra descansa, tente entendê-la literalmente, o movimento de descansar. Quando eu rezava por esta Eucaristia, o sentimento que me vinha era transformando a palavra do Senhor como o meu travesseiro, literalmente colocando a minha cabeça sobre o Senhor, palavra, agora, esperando nele, só nele. E eu preciso, e você precisa, colocar essa confiança absoluta. Olha o que vai dizer para nós, filhos. Deus, aqui presente no santuário do Pai das Misericórdias, você em casa. Eu sei que você já leu, inúmeras vezes, porque talvez seja um dos salmos mais lidos, mas o salmista, em concordância com o profeta Isaías, porque Israel chega um dado momento que ele questiona, minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao meu Deus. Ele está questionando Israel, como se Deus tivesse virado as costas, como se Deus não olhasse mais para Israel, Israel está sofrendo, Israel está padecendo, Israel está sendo humilhado. E aí o profeta vai dizer que Israel diz isso, minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao meu Deus. Deus, e aí ele ainda questiona, acaso ignoras, ou não ouviste? Está questionando a Deus. E aí o profeta continua, o Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não falha, ele não falha, repita comigo, ele não falha, e nem se cansa. Repete de novo, ele não falha, e não se cansa. Então se Deus não falha, se Deus não se cansa, aonde que está o problema? Se Deus não falha, porque a palavra não pode ser uma palavra mentirosa para nós. Então quem que falhou? Bata no seu peito. Diga, eu, padre. Olha, o salmista vai dizer para nós hoje, filho, o Senhor é indulgente, é favorável, ele é paciente, é bondoso, é compassivo. Esse é o nosso Deus. Ele não nos trata como exige as nossas faltas, e não nos pune em proporção as nossas culpas. Esse é o nosso Deus. Então quem falhou? Nós. Quem se distanciou? Nós. Quem se ocultou da presença de Deus? Nós. Quem não buscou a Deus? Nós. E agora eu quero ir no salmo. Para você entender. O segredo. Eu tenho dito, não sei se os católicos a nível de Brasil, a nível de mundo, que me escutam, vai ter concordância com o coração do padre. Mas desculpa. É a minha fé católica. E digo sem medo de errar. Essa hoxa não está consagrada, não. Essa é consagrada depois. Essa aqui eu vou tirar a dor. Mas para mim, catolicamente falando, isso aqui, depois de consagrado, é mais poderoso do que qualquer vacina que apareceu no planeta Terra contra o Covid. Isso aqui, depois de consagrado, repito, é mais poderoso do que qualquer vacina que apareceu no planeta Terra. E vou provar para você da palavra. Olha o que diz a palavra para nós hoje. Ou nós acreditamos, ou nos levantemos e vamos embora. Ou creiamos, ou creiamos. Tu, tu, que estás sob, debaixo, a proteção do Altíssimo. E moras à sombra do Onipotente. Diz-se ao Senhor. Eu falo e vocês repetem bem alto. Meu refúgio. Minha fortaleza. Meu Deus. Em quem confio? E aí o salmista continua. Ele, Ele, te livrará do laço do caçador e da peste funesta. Ele, te livrará do caçador e da peste funesta. Ele, te cobrirá com as suas penas. Sob as suas asas, encontrarás refúgio. Sua fidelidade, te servirá de escudo e de couraça. Olha que loucura. sua fidelidade, sua fidelidade de escudo, de couraça, de proteção. Não temerás os terrores da noite, filho. Nem a flecha que voa de dia. E nem a pandemia que vagueia nas trevas. e nem a pandemia que vagueia nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada te poderá atingir. Aplauda isso. Nada. E se meu fundador estivesse pregando, ele ia dizer, nada quer dizer nada. Te poderá atingir. Então a culpa tem sido de quem, padre? Em quem nós estamos procurando refúgio? Qual é o nosso maior desespero nesse exato momento que sai uma vacina? Vai ter briga, vai ter gente dando porrada para se vacinar primeiro. Não estou falando que nós não devemos nos vacinar. Eu não estou pregando isso aqui. Eu estou falando para nós que catolicamente nós temos uma vacina contra qualquer realidade espiritual contrária a nós. Infelizmente temos feito mau uso. O que foi bloqueado durante a pandemia? O que dificultou? O que demorou a abrir? O que foi tirado dos católicos nesses meses todos? Olha, faça a observação espiritual do fato do acontecimento. Tentaram nos impedir de todas as formas a procurá-lo. e tivemos que nos satisfazer com a comunhão espiritual. Ontem eu estava adorando Jesus lá em casa à noite e esse era o salmo da liturgia das horas das completas. E eu fui tomado quando eu li esse salmo de uma forma diferente. Eu senti no meu coração como eu sabia que eu vim pregar porque o padre Roger está pregando o retiro para os nossos meninos que vão ser ordenados o padre diácono neste fim de semana dia 12. Eu disse Deus é uma revelação. Quantas vezes que eu já rezei esse salmo na minha vida? Mas o Senhor trazia como revelação cairão mil ao teu lado talvez mortos pela pandemia dez mil à tua direita olha que palavra poderosa e mais nada te poderá atingir por quê? Porque basta que olhes com teus olhos e verás o castigo dos inimigos basta que olhe com teus olhos e verás o castigo dos inimigos pois teu refúgio é o Senhor e fizeste do Altíssimo tua morada nós os escondemos em um lugar diferente filho se eu me abaixar aqui quem está aqui do lado de cá vem ver mas vocês não me encontram mais porque eu me escondi eu me refugiei eu fui para o secreto eu fui para o lugar onde só eu e ele só ele e eu isso não significa imprudências isso não significa dar uma de bonzão de boa zona isso não significa querer desafiar o Estado desafiar as autoridades não é nada disso eu estou dizendo a nós que nós precisamos voltar para o Senhor enquanto é tempo porque Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa proteção Ele é a nossa defesa Ele é o nosso guarda Ele é o nosso dono ou nós creiamos ou creiamos não poderá te fazer mal a desgraça nenhuma praga cairá sobre tua casa olha meu Deus nenhuma praga cairá sobre a tua casa a tua tenda o lugar onde você mora porque o Senhor colocou sobre você um sinal de proteção Ele já fez isso historicamente no Egito Ele já fez isso historicamente em Jerusalém Ezequiel capítulo 9 quando o anjo da morte vai passar sobre a cidade de Jerusalém e vai matar os infiéis Deus manda o profeta dizer ao povo fiel pra colocar na testa um sinal que é o tal esse que o padre Edmilson usa do pescoço na testa aquela marca porque quando o anjo da morte passar aqueles que forem vistos pelo anjo com essa marca na testa serão preservados e hoje Deus deu a igreja um grande sinal que é o Eucaristia o que que mantém a igreja viva? fala pro padre o que que mantém a força da igreja a vitalidade da igreja? fala pra mim o que? a missa aqui tá nossa nossa força nós encontramos segurança aqui refúgio aqui por isso que a igreja celebra 24 horas não para de celebrar uma hora sequer porque em todo o planeta terra a todo momento alguém está celebrando uma missa então não para é um movimento eterno perpétuo e o diabo sabendo disso veio contra nós com fúria total e olha católicos convictos tremeram na base e quando foi aberto as igrejas muitos católicos não voltaram até hoje cuidado filho todos os teus temores se realizam e aquilo que te dá medo vem te atingir Jó 3 25 cuidado todos os teus temores se realizam e aquilo que te dá medo vem te atingir confiemos eu tenho dito a igreja católica e tenho repetido com convicção eu como padre comungo convicto que é o meu remédio todo dia eu tomo o meu remédio e quando eu tenho a possibilidade por uma necessidade de celebrar mais de uma missa aí eu tomo uma dose dupla e fico feliz de tomar dose dupla creiamos e aí para encerrar o salmo ele dará ordem aos seus anjos para que padre para te guardar em todos os teus passos todos quer dizer todos os teus passos ele vai vigiar filho ele vai te proteger para que você não vacile ele vai te defender padre eu não sei eu durmo com meu marido na mesma cama ele contraiu o vírus e eu não ou eu contraio o vírus e ele não não sei estou pegando esse momento histórico pode ser qualquer outra realidade que você quiser traduzir em suas mãos te levarão para que teu pé não tropece em nenhuma pedra caminhará sobre a cobra e a víbora pisará sobre leões e dragões e olha o que o senhor diz eu o salvarei porque a mim se confiou amém eu o exaltarei porque porque ele conhece meu nome ele conhece o meu nome todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo diz o profeta oséias e depois vai repetir o apóstolo paulo todos todo aquele que invocar vai ser salvo porque conhece o nome do senhor ele me invocará e eu lhe darei resposta e olha qual vai ser a resposta perto dele estarei na desgraça não sei como é que você escuta esse salvo hoje mas eu fui tomar desde ontem à noite por esse salvo o senhor chamando a igreja a uma confiabilidade isso é igual filho católicos escuta o padre abre os ouvidos volta enquanto é tempo volta volta enquanto é tempo não dê ouvidos ao demônio que hoje nessa eucaristia o diabo seja destruído e toda a força que estava pegando a nossa audição de escutar a Deus seja destruída vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei minha salvação longos dias quer dizer vida preservada vida guardada vida protegida eu tenho tirado chapéu para alguns padres que eu tenho conhecido de os seis anos que não deixaram de alimentar seus féis um dia sequer durante a pandemia vamos aplaudir eles não deixaram de alimentar seus féis um dia sequer cuidaram das ovelhas pastorearam as ovelhas zelaram pelas ovelhas é uma arte manha de satanás jogando contra nós jogando contra nós porque ele sabe que Jesus eucarístico para a igreja católica é remédio e não sou eu que digo está ali no missal é remédio que é remédio o que eles estão fabricando uma facina um remédio só que nós temos o remédio nós temos o remédio a igreja católica apostólica romana tem o remédio toma o remédio católico toma só que para tomar o remédio eu não posso estar em discordância o apóstolo Paulo vai dizer examine-se cada um a si próprio antes de tomar esse remédio porque o remédio também escuta igreja o remédio também ele pode fazer um efeito contrário o remédio que eu estou mostrando para vocês tomado em discordância esse remédio tomado em discordância ele pode fazer um efeito contrário ele pode matar em vez de salvar que loucura 1 Coríntios capítulo 11 em vez de fazer um bem padre mas o fulano estava tomando o remédio e morreu volto para aquilo que eu te disse ele é indulgente ele é favorável ele é compassivo ele é misericordioso ele é bondoso mas infelizmente a culpa foi nossa de estar tomando o remédio em discordância advento é tempo de preparar o coração para tomar o remédio em concordância a pessoa sabe que ela não está em concordância mas ela quer insistir na não concordância com Deus e aí ela quer tomar o remédio e quer que o remédio faça um efeito não você está em discordância entra na concordância volta para a concordância com Deus e aí na hora que você voltar para a concordância com Deus o remédio vai surgir efeito porque você está em concordância na fé católica não se deve tomar o remédio em pecado não escutei só uma vozinha lá longe estou berrando aqui no microfone na fé católica não se pode tomar o remédio em pecado mortal por que padre porque o remédio em pecado mortal vai fazer o efeito contrário mas se você tomar em concordância vai surtir o efeito vai trazer o milagre a cura vai te preservar de qualquer realidade dita hoje pela palavra do Senhor a palavra do Senhor está nos afirmando nenhum mal te acontecerá filho nenhuma desgraça baterá a tua porta nenhuma nenhuma desgraça a peste ela não vai a pandemia não vai entrar porta dentro e se entrou repito se auto observa aonde que houve a falha aonde que alguém da sua casa falhou é bíblico é histórico Deus Deus sempre ouviu o clamor do seu povo eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los demorou 450 anos para descer mas desceu profeta Isaías profetizou 700 anos atrás que o menino ia nascer para fazer a diferença mas nasceu depois de 700 anos demora mas eu comecei dizendo a vocês descansa no Senhor travesseiro e espera nele esse é o segredo descansa coloca a cabeça no travesseiro e espera nele fazer o que? aí vai exigir de nós uma confiança sem igual hoje uma médica me dizia uma enfermeira me dizia padre deixa eu ser honesto com você essas máscaras de pano que a gente usa o vírus passa numa boa por ela para ele não passar tinha que ser uma máscara assim, assim, assim falei então não adianta nada a gente estar com máscara achando que está abafando o vírus mas ela me dizia com todas as convicções de quem estudou eu não estudei ela estudou estuda eu falei então essa máscara aqui não, ela disse a sua que o senhor está usando que estava usando na hora essa sim mas essas outras aqui dos dois padres que estão aí usando com o senhor os padres ficaram assim e eu falei vixe padre nós estamos é perdido mesmo é Deus na causa é confiar nele esperar nele descansar nele porque a gente acha que está protegido não a nossa proteção vem do alto vem de Deus vem do céu fica de pé Tiago eu pensei hoje de cantar com eles aquela música antiga o impossível ele pode realizar o impossível ele pode realizar o impossível ele pode realizar acredita nisso que ele pode é impossível aos homens mas não é impossível a Deus não é proteger a igreja não é impossível para ele proteger tudo está sobre os olhares dele até a morte estar sobre os olhares de Deus vá no livro de sabedoria e se debruce sobre o livro de sabedoria você vai entender que até a morte os fatos dolorosos que acontecem que a gente não compreende que a gente começa a questionar que a gente começa a julgar Deus Deus vai dizer agradando a Deus o justo é amado por ele olha que lindo vivendo entre os pecadores Deus o transferiu o justo não morreu não Deus o transferiu para outro lugar foi arrebatado o justo para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência e nem o engano seduzisse sua alma pois o facinho da frivolidade obscurece os valores verdadeiros e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia tendo alcançado o justo em pouco tempo a perfeição completou uma longa carreira sua alma era agradável ao Senhor que por isso que por isso se morreu apressou-se em retirá-lo do meio da maldade Deus se apressou em retirá-lo do meio da maldade então a morte nem foi uma dor mas uma transferência para um lugar melhor essa é a nossa confiança canta filho Jesus nesse nome há poder pega seus braços e declara isso vai Jesus nesse nome há poder o seu nome é poderoso o seu nome é poderoso sua glória em toda a terra sua glória em toda a terra há poder há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus Jesus neste nome há poder declara vai Jesus nesse nome há poder Jesus Jesus nesse nome há poder o seu nome é poderoso o seu nome é poderoso sua glória em toda a terra há poder no nome há poder no nome de Jesus o impossível ele pode igreja o impossível ele pode realizar declara na fé filho o impossível ele pode realizar seja ele qual for qual for o impossível sim o impossível o impossível a nós ele pode realizar o impossível o impossível ele pode realizar o impossível ele pode realizar o impossível sim o impossível o impossível o impossível a nós ele pode realizar declara o nome vai Jesus pega mais alto os seus braços você que está em casa também vai Jesus sobre o que vocês estão vivendo declara o nome vai Jesus 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 filho de Davi tem compaixão da igreja Jesus tem compaixão de nós filho de Davi Jesus 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 queria que você pensasse fecha seus olhos um instantezinho volto a tua atenção para as realidades concretas que você quer declarar o nome sobre pessoas cansadas pessoas deprimidas pessoas que foram diagnosticadas novamente com síndrome do pânico com medo pessoas que estão sobre efeito de remédios fortes pessoas que não conseguem mais sair de casa que não conseguem mais conviver nem com os familiares pessoas que literalmente se trancaram se aprisionaram pessoas que têm vivido um espírito de desgraça um espírito de morte um espírito de falência de miséria é destruição de matrimônio é destruição de laços familiares é destruição de negócios de empresa filho declara o nome declara o nome só esse nome só esse nome tem poder para descansar você para aliviar você para tirar você do buraco vinde a mim vós todos que está cansados vós todos que está perturbados vós todos que não conseguem mais que não tem mais esperança que não vê mais promessa mas realização de promessa vinde a mim é o senhor te chamando filho e se você o conhece pelo nome vá até ele agora chamando ele vai grita ultrapassa tua máscara vai grita o nome dele aqui você tem liberdade para gritar o nome que está acima de todo o nome nosso alívio nosso refúgio Jesus salva o Brasil Deus salva o Brasil salva a nossa economia Deus salva salva as nossas famílias Deus salva a tua igreja ameaçada salva salva-nos Deus salva-nos Deus Jesus 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 G vai vocês quero ouvir esse nome vai isso declara G É esse nome que faz com que o joelho vacilante vá retomando o equilíbrio, a firmeza. Vá deixando esse nome trabalhar em você. Estamos aqui com o caso verídico da Helena Oliveira, caso verídico de quem acreditou no nome, de quem confiou no nome, de quem esperava, descansava, esperando nem Deus. E o Senhor vem em auxílio, na hora certa, no momento certo. Parecia que estava demorando, mas o Senhor estava trabalhando no silêncio, na calmaria. Deixa Ele trabalhar em você, ao fruto aqui visível aos nossos olhos, de que a palavra de Deus não mente. De que a palavra de Deus é segura, filho. De que quem confia em Deus, tem no tempo de Deus a resposta. Não para de invocar o nome não, porque o nome basta. O nome já é nossa oração, o nome já é nossa súplica, o nome já é a nossa intercessão. Senhor, todos os poderes ocultos, todas as forças ocultas, Deus, tudo o que tem trabalhado contra nós, contra as nossas vidas, contra a Tua igreja. Contra as nossas famílias, destrói agora, pelo poder desse nome, Deus. Senhor, toda a doença, falsa doença, falsa infernidade. Seja eliminado agora do nosso meio, das nossas vidas, pelo poder do nome. Todo espírito de morte, destruição, seja eliminado agora pelo poder do Teu nome, Jesus. Todo desânimo, depressão, angústia, medo. Seja agora eliminado pelo poder do Teu nome, Jesus. Seja eliminado agora pelo poder do Teu nome, Jesus. Vai salvando, Deus. Vai salvando. Quero convidar você, não perca a unção não. Mas quero convidar você, a ir fazendo movimentos que eram impossibilitados. Talvez você tinha a impossibilidade de levantar o joelho. Seu joelho já não dobrava mais com naturalidade. Dobra teu joelho, vai. Talvez você não conseguia ajoelhar. Dobra teu joelho então, onde você está na sua casa, aqui no santuário. Talvez você estava impossibilitado de mexer os braços com naturalidade. Algo aconteceu que te impossibilitou essa semana. Dores tremendas no corpo, nos ossos. Você até achou que estava com osteoporose. Ossos de vidro. Que quebram com facilidade. Deixa o Senhor trabalhar em Teu favor, filho. Você que tem orado por gravidez. Como esse casal. Filha, creia. Creia. Que o impossível Ele pode. Você que está com o diagnóstico nas mãos. Você que levanta o diagnóstico. Creia. Que a sentença pode ser declarada totalmente diferente. Do diagnóstico que você está mostrando para Deus. É o Senhor que nos promete. Vá se apropriando do poder dEle, filho. Vá se apropriando, filha. É noite de graças. É noite de salvação. É noite de refrigério. É noite de libertação. É noite de renovo. O Senhor está nos revigorando. As nossas forças. Nós que chegamos aqui cansados. Desvalidos. Desanimados. Impossibilitados. Nós que chegamos aqui. Sem forças. Porque esperamos no Senhor. Ele renovou as nossas forças. Ele nos deu asas. Corremos sem se cansar. Caminhamos sem parar. Porque a promessa do Senhor está se cumprindo. Um vigor novo. Uma força nova. Um ânimo novo. É agora. E projetado em nós. Bendito seja Deus. O impossível Ele pode realizar. O impossível. Ele pode realizar. Sim, o impossível a nós. O impossível a nós. O impossível. Sim, o impossível a nós. O impossível a nós. Ele pode realizar. Ele pode realizar. O impossível. Sim, o impossível. Sim, o impossível. O impossível a nós. Ele pode realizar. Ele pode realizar. Ainda vai experimentando. Ele realizando. Ele fazendo. Ele movendo. O céu na tua direção. Se Ele chama as estrelas. Se Ele chama as estrelas. Pelo nome. E as estrelas obedecem. A sua chamada. Se Ele trata as estrelas assim. Como não. Nos tratar. Diferente. Experimenta. Experimenta, filho. Ele te levantando. Ele te colocando de pé. Ele te ressuscitando. Ele devolvendo o teu fôlego. Ele devolvendo a tua capacidade de respirar. Assim é o balão de oxigênio. Ele dando a você. Um fôlego novo. Um oxigênio novo. Um ar novo. Um hálito novo. Experimenta. Tenta levantar da cama. Você que está aí na sua casa. Nos acompanhando aí. Prostrado. Sem forças. Tenta. Tenta sentar na cama. Um instantezinho. Recuperando suas forças. Suas energias. Seu vigor. Vinde a mim. Ele está chamando. Vinde a mim. Você que está. Aflito. Desesperado. Seu querido que foi internado hoje. Seu querido que foi para urgência. Que já deu entrada na UTI. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Eu estou te prometendo. Que eu te darei descanso. Espere em mim que eu te darei descanso. O refrigério. Você que está com um tampão. No olho. Esquerdo. Senhor. O Senhor está trabalhando em teu favor. Em favor da tua visão. Nesse momento. Obrigado Deus. Uma pessoa que não conseguia. Ficar. Eretas. Assim com a coluna. Olha o que o Senhor faz na sua coluna. Nesse momento. Se você quiser dobrá-la. Para você ver. Assim. Toda a sensação de incômodos. Que você trazia. Elas sumiram. Literalmente desapareceram. Experimenta. Para você ver. O movimento. E vai. Faça. E você vai experimentar. O Senhor que trabalha em nosso favor. O Senhor que está indo além. Nessa noite. Uma nuvem de glória. Está sobre o Brasil. Vidas estão sendo. Trazidas de volta. Para Deus. Seladas por Ele. Neste momento. Obrigado Deus. Obrigado Deus. Obrigado Deus. Conforto. Consolo. Sensação de bem-estar. Amém Jesus. Amém Deus. Vamos aplaudi-lo. Vamos. A Ele. Recebe Deus. É a nossa forma de. Te glorificar. Te aplaudindo. Reconhecendo que o Senhor é Senhor. Bendito seja.